Estou muito feliz, como não sendo de Brasília, mas morando no Gama há mais de 25 anos. Eu curti muitos momentos aqui, eu também tenho histórias, assisti filme aqui nesse filme capuano. Só não lembro o nome dos filmes, só lembro que era com o Jean-Claude Andando. Então, o meu filme... É um dragão branco. É, talvez só que eu sei, sério, sério, é um dragão branco. É capaz, mas eu acho que era retroceder jamais, um negócio assim... É, mas ficou fantástico. Foi uma história boa, como também curti alguns shows aqui. Não peguei o Lejão aqui, em outros locais, mas o ato em si, para nós, é muito importante, porque a gente tem um peso muito grande, como em agentes e produtos, né? Como já foi colocado aqui. Então, tanto a figura da administração, como da diretoria social, a gente tem uma força de reunir a galera. E foi isso que fez o Bebê, o Bebê Caiano, a figura do Flávio Pinheiro, a própria Larissa, o Conselho de Cultura, meu parceiro, companheiro, gerente de cultura, o Manuel Messias, conhecido como Manuel Preto, por todos nós aqui. Então, foi com essa louca aí que a gente está aqui com esse ato. E, como ele estragou, o Márcio Pelário já falou, a ideia agora é colocar a mão na massa, arregaçar as mangas, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sei lá, do outro lado, com essa louca no ano que vem, o Alain, ano que vem, 2014, é o ano que o Ciro Tapuano vai voltar a funcionar. Isso aí, tanto eu, Alain Valim, Márcio Pelários, a gente tem certeza disso. E vocês, é um ato, é um ato onde a administração nacional do Gama está garantindo isso para vocês. 2014, o Ciro Tapuano, de próprias alertas para a comunidade do Gama. Muito obrigado a toda a presença aqui, eu fico muito feliz em ver que esse ato está só crescendo. Aqui é o primeiro passo do sucesso. Obrigado, gente.